Estou escrevendo essa carta Meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o seu olhar Está fazendo há algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despergou e é tão forte Eu não pude te contar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis me ver chorar Perdão, amiga, são coisas que acontecem Dê um beijo nos pequenos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Mas sozinha não vou mais Quando eu cheguei no portão Da minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Deu vontade de voar Mas entrei pela janela E esforço ali também Deu forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas As palavras vinham E rolavam o corpo e pedras Elas só vão a me escutar Ao enxugar minhas lágrimas Com um beijo Revelou que já sabia Mas iria perdoar Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Mas sozinha não vou mais Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre Pra aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Vá sozinha Vá sozinho Não vou mais Vá sozinho Eu 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 Não vou mais Eu Eu Não vou mais Não vou mais Eu 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 Abertura